Ó gente, eu já tô aqui na Americana do Shopping Guararapes Aí eu vou mostrar pra vocês agora o depois do Black Friday, como foi que ela ficou Eu vou virar a câmera e vou filmar pra vocês, pra vocês verem a bagunça que tá Tá a pior zona aqui, vou mostrar agora Ó gente, nesse vídeo eu mostro pra vocês, é o mesmo dia do Black Friday Isso aí é a noite, é o dia 29 à noite É por isso gente, que eu fui esperar o Shopping abrir de madrugada Porque se a gente for no Black Friday ou pela manhã, qualquer dia vai encontrar assim Qualquer hora, de manhã, tarde e à noite, a loja vai ficar assim Porque quando eu saí da loja, eu saí de duas horas da manhã, a loja já tava ficando bagunçada E aí já é a noite, aí a noite não tem quase nada aqui prestes Fica assim, a loja aparece nesse lixão Essa loja é do Shopping Guararapes Aqui eu fui, tem a que fica mais próxima da minha casa Mas é uma bagunça muito grande, gente Se você não for pela manhã, ou se não ir esperar abrir Ou se ele pega nada que preste Porque os pessoal quebra mesmo Fralda, tudo bagunçado Esse corredor aqui mesmo de cosméticos Tava cheio de shampoo no chão É muita bagunça, gente Tem esse daqui também, absorvente, esmalte Tudo no chão bagunçado Vocês precisavam ver como é que tava A loja tava toda destruída Parecendo que passou um furacão nela Essa parte aqui, ó Escova no chão A parte de calcinha, gente As calcinhas tava tudo revirada Essa parte aí que eu tô mostrando pra vocês Tudo revirada Aí pra mim valeu a pena, gente Ir de madrugada Porque duas horas da manhã Ela já tava bagunçada Mas não tava tanto quanto tá agora Vocês precisavam ver, gente Na madrugada Teve briga Teve gente tomando mercadoria de outra pessoa Eu só não filmei as brigas, né Porque nem pra não tá filmando O rosto das pessoas Pra não tá expondo as pessoas Que eu não conheço, né Mas teve bastante briga pela madrugada, gente Olha a situação Como é que tá a loja Aí tem a parte que eu vou mostrar Que é a das fraldas, gente As fraldas, misericórdia Olha a situação das fraldas Ainda tem algumas pessoas catando Vendo se acha algum pacote Tudo revirado Olha o estado que ficou Muito desperdício de fralda Chega faz pena, né, gente A gente que tem criança, né Ver esse desperdício assim de fralda É muita fralda mesmo Não é pouca fralda É muita Muito pacote aberto Dessas fraldas Já nessa parte aqui É a parte dos brinquedos Gente, eu acho que não tem necessidade A pessoa não vai levar a boneca E tira da caixa Só pra destruir Tinha tanto do brinquedo Fora da caixa A pessoa nem leva E nem deixa em bom estado Pra outra pessoa levar Tudo destruir Tudo destruído, gente Tudo destruído, gente Nessa parte aqui Mas a fila, gente Ainda tava enorme Ainda tem gente Catando, assim Garimpando na loja Alguma coisa de preste E a fila tava enorme ainda Isso aí era o que Eram as nove horas da noite Quando eu tava filmando Mas a fila Mas a fila tava imensa ainda E muita gente ainda procurando Procurando alguma coisa Pra comprar A parte das roupas Tudo revirado E esse sabão aqui Líquido Tinha bastante dele Derramado no chão Aí Assustado Esse corredor aqui Muita coisa revirada Muita coisa revirada Se inscreva. 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 Se inscreva.